MENINO GATO Não sei como rimar PJ Masks são os PJ Masks Os heróis de pijama são PJ Masks! Loucura da Lua, parte 1 Ei, o que é aquilo? Parece um pouco com a Lua Ah, visual O que estão fazendo? Vamos ver Mais uma Lua? Mas o que isso significa? A Garota Lunar está tramando alguma coisa Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Máia se torna Curuzita! O Greg se torna O Greg se torna O Greg se torna Menino Gat O Greg se torna Eu não entendo Por que a Garota Lunar está marcando essas coisas? Saudações, peixinhas de pijama Aposto que querem saber o que estão tramando Garota Lunar! Esse é o meu maior e melhor plano de todos! Ah, e não tem como vocês me deterem É o que nós vamos ver Para o Planador Coruja PJ Robô, fique de olho no QG Nós vamos atrás da Garota Lunar Está bem! Mariposas! Nós temos companhia Segurem-se! Vou tentar me livrar dela Pelo menos! Morrendo! As mariposas são atraídas pela luz. Ótima ideia, PJ Robô. Agora, atrás da garota do mar. Seja lá o que estiver tramando, nunca vai dar certo. Ah, você acha mesmo? Como assim uma das mariposas da garota lunar está com um cristal? Mas como? Ele está no QG. Não está mais. Vejam. Ah, não. Isso não é nada bom. Muito bem, mariposas. Vocês conhecem o plano. Mantenham os PJs ocupados aqui, enquanto nós... Sim, você vai também. Enquanto nós organizamos as coisas na lua. Próxima parada, a minha fortaleza lunar. Até breve, peixinhas de pijama. O que ela quis dizer com até breve? Eu não sei. Mas ela está com um cristal. Temos que ir atrás dela. PJ Robô! Não é culpa sua, PJ Robô. É. A garota lunar distraiu a gente de propósito. Vamos, amigão. Precisamos da sua ajuda para recuperar o cristal. Ah! 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 Vamos nos preparar para decolar. Ah! Lar doce, lar. Bem, será em breve. Assim que tudo estiver funcionando. Espera até ficar pronta. Sabe, eu nunca entendi essa coisa de capanga. Mas, eu devo admitir, eu gosto de mandar em você. Então, você gostaria de ter um nome novo? Mariposina, mariporela... Mariposuke! Agora, para o toque final da minha... Certo. Da nossa fortaleza. Ah! Agora, vamos trazer todas as coisas chiques da cidade. Ele ajustou os trajes para os nossos poderes funcionarem como na Terra. Obrigado, PJ Robô. O que foi isso? Seja lá o que for, é a garota lunar que está controlando. Vejam isso. Ela está tirando coisas da cidade para levar até a Lua. Nós temos que detê-la. Mas, também temos que proteger a cidade. Não podemos fazer os dois ao mesmo tempo. Pelo menos, não juntos. Espere, como assim? Acho que eu deveria ficar aqui para garantir que a garota lunar não leve nada. Vão sem mim. Mas, somos uma equipe. Este é um daqueles momentos onde temos que nos separar. Você e a Corujita vão atrás da garota lunar. Você tem razão. Não tem como nós a determos daqui. Então, é melhor a gente ir logo. Podem deixar. Boa sorte, pessoal. Boa sorte, menino gato. Ah, mas não mesmo. Não sob o meu cuidado. Superfície de gato. Uou! Espero ter feito a escolha certa ficando aqui sozinho. Porque isso não vai ser fácil. Vamos, pessoal. Vocês precisam desligar esse raio lunar. Vocês conseguem. Vamos, pessoal. Não. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Isso. Eu não contava com os P.J. se dividindo. Você tem razão. Eu posso usar isso como uma vantagem. E eu usarei. Observe isso. Oh-oh! Estamos sendo puxados pelo raio lunar. Estou tentando, mas... É forte demais! Oh, olha aquela coisa. É um mega ímã tamanho gigante. Consegue desligar o lagartixo? Eu vou tentar. Eu espero que o menino gato não se importe se eu usar as bolas de pelo. Estabilizar. Estabilizar. Bem no alvo! E foi desativado! Boa fontaria, lagartixo. O menino gato ficaria orgulhoso. Agora vamos aterrissar. Essa pode ser a nossa única chance de recuperar o cristal antes que a garota lunar ligue o raio lunar de novo. Pete e Robô, prepare a nave para que possamos decolar. Rápido! Não é a mesma coisa sem o menino gato. É, eu sei. Mas agora temos que ver o que a garota lunar está tramando. Ha! O que é aquilo? Vamos descobrir. Eu vou dar um razão de pegar a varinha. Você pode... se camuflar. Boa ideia. Super camuflagem de lagarto. Eles estão aqui? Perfeito! Vamos mostrar do que você é capaz. Teste seus poderes novos. Eu... Eu estou preso. Eu também. Vejam o que a minha mariposa favorita pegou. Ela não é incrível? Ela puxou isso de mim. Eu assumo daqui, Maripozuki. Agora começa a diversão de verdade. Estão vendo essas bolas lua? Tem uma pra você. E uma pra você, perna de lagarto. Uh-oh. Lá vem. Permitam-me demonstrar. Essa não. Os meus poderes se foram. Eu acho que os meus também. Agora, onde eu coloco os meus BJ troféus? Que tal por aqui? Lagartixo, Corujita, vocês desligaram o raio lunar. Bom trabalho. Desculpe, menino rato. Eles não podem falar agora. Eles estão meio que amarrados e sem poderes. Mas eu estou te ouvindo. Claro, como um cristal. Não. Não tem como um peixinho de pijama proteger a cidade inteira do meu mega imã. Logo, eu conseguirei puxar tudo o que eu quiser. Câmbio desligo pra sempre. Pessoal? Conseguem me ouvir? Essa não. Eu estou preso na terra e não posso ajudar o lagartixo e a Corujita. Ah, menino gato. O que você fez? Loucura da Lua, parte 2. Agora é hora de trazer todas as coisas legais que eu sempre quis da cidade. Você nunca vai escapar dessa. Por favor, não tem como pedir gatinho parar o meu raio lunar sem a ajuda de ninguém. Ah, menino gato. No que estava pensando? Acho que eu estava errado. Não devíamos ter nos separado. Ah, não. O museu, não. Eu não posso deixar isso acontecer. Mas eu também tenho que ajudar os meus amigos. Ei! É hora de ser um herói. Espero que funcione. Super pulo do gato! Ah! Ah! Lagartixo, Corujita, não sei se conseguem me ouvir, mas eu estou a caminho. Nada. Espero não chegar tarde demais. PJ Ubu, é você? Estou tão feliz em te ouvir. Espere, o que é isso? Ótima ideia, Maripozuki. Eu vou desligar o raio lunar e deixá-lo vagando no espaço. Tchauzinho, menino gato. Ha-ha! Oh-oh! Menino gato, está na escuta? Menino gato! Oh-oh! Eu preciso continuar no raio lunar. Acho que vir sozinho não foi uma boa ideia. Eu vou desligar o raio lunar e deixá-lo ver com 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 o raio lunar e deixá Eu não vou conseguir. Corujita, Lagartixo, se puderem me ouvir. Eu sinto muito ter falhado com vocês. PJ Robô! Isso! Uou! Obrigado, PJ Robô. Essa foi por poucos. Você fica aqui e espera o meu sinal, está bem? Corujita, Lagartixo, estou na escuta. Estou do lado de fora da fortaleza. Menino gato? Mas... Por que você não entra e se junta à festa? Não, eu estou bem. Lagartixo, Corujita, pessoal! Menino gato! Você conseguiu! Isso aí! Então, o que são aquelas bolas coloridas? É onde estou guardando os poderes dos seus amigos. E adivinhe? É o próximo. Ha! É, eu acho que não. Uou! Mariposuque, atrás dele! Menino gato, cuidado com a mariposa. Ela tem poderes especiais. Eu também. Venha me pegar, mariposa. Prenda-o com os outros. Vou treinar os poderes dele também. E aí? Tchau, tchau, PJ Masks. Agora, se me dão licença, eu vou ver como a mariposuque está se saindo. Não se mexam. Opa! Eu me esqueci. Vocês não podem. Ha! 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 O que vamos fazer? Eu não sei. Mas eu espero que o menino gato saiba o que está fazendo. Você ouviu isso? Parece que é o PJ robô. Lá está ele. Consegue nos girar daqui? E rápido. Rápido. A garota lunar vai voltar a qualquer momento. Tadadá. 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 Não está funcionando. Tem que existir alguma forma de sair daqui. Tadadá. Ahá! Não é hora de tocar música, PJ robô. Principalmente ópera. Eu acho que eu sei o que ele está fazendo. Vale a pena tentar. Está funcionando. Isso, PJ robô. Isso. Conseguiu. Mas e os nossos poderes? Tadadá. Tadadá. Isso. Uhul. É. Agora, vamos sair daqui antes que a garota lunar volte. Ora, ora. Parece que alguém não tem onde se esconder. Ótimo trabalho, Maripozuki. Agora, assim que eu treinar os seus poderes, eu vou ativar o meu mega ímã e pegar tudo que eu quiser da sua cidade boba. Foi divertido, bola de pelos. Mas agora é hora de se juntar aos seus amigos. Na verdade. Nós vamos nos juntar a ele. Uhul. Aqui embaixo. O quê? Maripozuki, vá atrás desses PJs enquanto eu pego as coisas chiques da cidade. Corujita, mantenha a mariposa ocupada. É pra já. Superitura de pina. Dentro das asas de Coruja. Ei! Ninguém trata a maripozuki assim. Miro, Gabo! Isso! Aquele ali não é um museu? Esperem. O quê? Ai, isso com certeza não é bom. Oba! Minha primeira entrega. Hum, acho que eu vou colocar bem ali. Lagartixo, temos que desligar esse mega ímã antes que traga a cidade inteira. Deixem comigo. Eu só tenho uma chance com isso. Melhor que funcione. Super músculo de lagarto. Você consegue! Ela precisa de mais velocidade. Sem problema. Super velocidade de campo! Ah, mas não mesmo. Não! Não! Pena de coruja. Ah! Ei! É! Hehehehehehe. Isso! Uh! Uh-oh! O meu cristal lunar! Não! Corujita, vá com o PJ Robô e o lagartixo para a nave e preparem a decolagem. Eu pego a garota lunar. Oh, meu lindo Mega Iman! Eu não acredito! O meu plano era infalível! Infalível! Tem certeza de que o museu está seguro, PJ Robô? Então vamos voltar para a cidade antes que alguém perceba. E, pessoal, eu sinto muito por nos separarmos. Eu acho que eu cometi um erro. Eu pensei que fosse a melhor forma de proteger a cidade e pegar a garota lunar. Foi uma escolha difícil, menino gato. Além disso, nós resolvemos tudo, juntos. Isso mesmo! Nós salvamos a cidade e destruímos o Mega Iman da garota lunar. Eu só espero que nunca mais vejamos aquele cristal lunar. Eu tenho quase certeza que ele se foi para sempre. Ótimo trabalho, equipe. E isso inclui você, PJ Robô. Você foi incrível. PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite o dia salvamos! Porque durante a noite o dia salvamos! Sabem que isso não acabou, certo? Ah, está longe de acabar! Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL